Bom dia! Bom dia, meus amores! Tudo bom com vocês, gente? Espero que sim! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é quarta-feira e eu quero começar esse vídeo agradecendo, né? Agradecendo a Deus por mais um dia. Acabei de tomar meu cafezinho, como mostrei pra vocês. E eu quero agradecer também a algumas pessoas que me mandaram mensagem no WhatsApp ou então nos comentários, né, do último vídeo. Quero mandar um beijo pra Luciana. Gente, a Luciana foi no WhatsApp e me mandou mensagem de ânimo, de sabedoria. Mensagem assim, sabe? Inspirada por Deus. E eu fiquei já emocionada. Tudo eu choro, gente. E eu quero agradecer muito. Um beijo, Luciana, que Deus te abençoe. Muito obrigada pelo carinho, pela companhia, pela força. E também algumas pessoas que comentaram no vídeo e também deixaram alguma mensagem, tá bom? Acontece, né? A gente tem esse desânimo, mas a gente crê que tudo vai melhorar. A gente tem a esperança em Deus, que tudo vai dar certo, que tudo tem seu momento, tudo tem sua hora. E tudo é no momento de Deus, no tempo de Deus, né? A gente quer, às vezes, é meio apressadinho. A gente quer as coisas, às vezes, da nossa forma, do nosso jeito, do nosso tempo, mas não é assim. Tudo é no tempo de Deus. Então, eu amo gravar, eu amo compartilhar com vocês, né? A minha vida, a vida da minha família, minhas coisas simples. Estou me esforçando pra sempre trazer o melhor pra vocês. Não é fácil, como eu falei no último vídeo, não é fácil gravar, trazer conteúdo, né? Tá inovando. Tem muitas coisas que você quer inovar, mas você precisa de recursos pra isso. Se é que vocês me entendem. E, às vezes, a gente vai fazendo como a gente pode, do nosso jeitinho. Não é isso, meus amores. Mas eu quero agradecer muito o carinho de vocês, tá bom? Agradeço a todos vocês que assistem o vídeo até o final. Que compartilham, que deixem o joinha, que deixem o comentário. Tá bom? Muito obrigada. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês, tá bom, meus amores? E hoje, o que é que eu vou fazer? Coisa que vocês gostam de ver. Eu vou organizar a cozinha, como eu prometi pra vocês. Não consegui fazer no mesmo dia que eu falei no vídeo anterior. Não consegui, gente. Me deu um desânimo. Deixei pra hoje, hoje é o dia seguinte. Então, vou tá organizando a cozinha. Vou gravar pra vocês. Espero que vocês gostem. Tá bom? Já deixa aí o seu joinha. E, bora lá. Bom dia, meu amor. Bom dia. Bom dia, minha princesa. Gente, ó. É muito difícil ter dois cachorrinhos dentro de casa. E eles ficam aqui, gente, na cozinha sempre. Porque eu tô mais aqui. A maior parte do tempo eu tô aqui na cozinha, principalmente de manhã. Aí, ficam tudo aqui encarnando em mim. Eu coloco essa talba aqui, ó. Pra eles não passarem pra lá. Porque, senão, sobe em cima das camas, acorda as crianças, né? Faz estrela. Então, eu coloco aqui essa talba pra eles ficarem aqui comigo. Tá? Enfim. É muito difícil. Dois cachorrinhos dentro de casa. Preciso limpar o fogão. Gente, não vejo a hora de trocar esse fogão, né? Mas, tudo é no tempo de Deus. Como eu falei, tudo é no tempo de Deus. Preciso limpar o fogão. A mesa tá com a baguncinha aí, né? Eu tomei café. Tá o açúcar, o leite ali, o café que eu tomei. Preciso arrumar esse armário, gente. Que tá, gente, muito organizado. A pia tá com uma loucinha ali. Com um cafezinho, né? Que eu tomei hoje. Olha em cima dessa geladeira, gente. Eu não sei. Porque tudo que o povo pega é joga em cima da geladeira. Aqui também eu tenho que organizar. Até meu esposo botou aqui, ó. A caixinha da máquina de cortar cabelo. Cortou cabelo e botou aqui. Mas, enfim. Aí tem que dar uma limpadinha no chão. Passar um paninho. Eu não vou lavar porque eu lavei essa semana já. Mas eu preciso, né, passar um pano. E vou não ser como é que eu vou fazer com esses dois jogos aqui. Pé de mim, gente. Não sei se vocês vão deixar fazer tudo que eu quero. Mas, enfim. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Ah, meus amores. Uma coisa que eu tenho que comentar com vocês. O pelo de toy diminuiu bastante depois que a gente tosou ele. Graças a Deus, gente. Acho que melhorou 90%. Graças a Deus. E é isso, gente. Agora eu vou começar aqui lavando uma loucinha. Vou ver se eu consigo lavar essa janela hoje, ó. Eu tenho um pouco de medo porque ela tá assim, ó. Tem um cara, sabe? Essa daqui, ó. Mas ela tá bem sujinha. Somente por fora. Aí eu vou ver se eu consigo lavar ela. Vou gravando aí pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Deixa eu gostei. Meus amores, já desocupei, ó. O armário. Eu volto na parte de cima, mas não tem nem espaço pra voltar. Aí eu vou ter umas coisas aqui em cima do fogão. As coisas aqui em cima da mesa. Aí eu vou começar a limpar. E depois voltar tudo pro lugar. E aí eu vou começar. Tchau, tchau. 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 Tá? Que tá bem gordurado. Depois eu vou dar uma lavada e coloco no lugar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau.